Música Música Mais uma vez escurecer E o sol se pôs no coração Eu já não pude supor Sentir saudades do meu lar Morei a Deus em alvos e seus A Ele abri meu coração Quando alguém tocou em mim E ouvi Jesus dizer assim É só um pouco mais Um pouquinho mais Logo irei aí te buscar Amor real Há um rio de glas Há um céu que Deus chamou de lá Mais uma vez amanheceu O sol da fé em mim nasceu E quando eu penso em desistir Jesus me chama E diz assim É só um pouco mais Um pouquinho mais Logo irei aí te mostrar Amor real Há um rio de paz Há um céu que Deus chamou de lá É só um pouco mais Amor real Amor real Amor real Amor real Há um rio de paz Ao céu que Deus chamou de lá Aleluia Aleluia Eu já não pude suportar Sente saudades do meu lar Amor real Em 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 amor real A ele abri Meu coração Foi quando alguém Tocou em mim E ouvi Jesus Tocou em mim Aleluia É só um pouco mais Um pouquinho mais Um pouquinho mais Um rio de paz A um céu que Deus chamou de lá Mais uma vez Mais uma vez Oh Jesus Amanheceu O sol na fé Em mim nasceu E quando eu penso Sem desistir Sem desistir Amor real Amor real Amor real Amor real Com um rio de paz Amor real Amor real Amor real Virei a ir te buscar Amor real Ao rio de paz Ao céu que Deus chamou de lar Amor real Ao rio de paz Ao céu que Deus chamou de lar